Onde que é aqui? Chegando no Praia do Rosa? É BR-101 ainda, né? BR-101 3 barras 3 barras Aqui já é o sul já de Santa Catarina, né? Passamos Florianópolis Sentido Criciúma, né? Caminhão aqui não falta Aqui não um pouco a gente chega em Vituba, Praia do Rosa Praia do Rosa Praia é pra... Isso é só Rudes Rudes? O que é Rudes? Rudes? Rudes Que que é isso? É, é uma praia que eu nem digo pra você Por exemplo, você ir com a sua esposa Ah, sim Até dá pra ir Mas assim, tem lugar lá que você não tem estrutura, entendeu? Ah, é bem rústica, né? É bem rústica Entendi Não tem estrutura Tem parte que tem, mas tem parte que não Olha que lugar bonito Lembra que eu comentei com você Pra você começar a ver a rodovia Eu lembro Agora começa a ver e me fala se você vê alguma diferença Não, já tô vendo já Olha aqui, olha esse aqui do lado aqui Verde Mas isso aí é... Isso aqui é o que? Trigo, será? Rotação, não É arroz Arroz Rotação de arroz Eu tô, eu tô, eu tô, eu tô Prestando atenção Olha lá, uma pedreira lá no fundo É Mas é que eu falei pra você, aqui pra frente É uma roda Aqui é... Não tem construção, né? Diferença lá pra trás Você tem as cidadezinhas Por exemplo, você vai aqui agora Aí você tem Garopaba Ali em Vituba Aí depois você tem outra cidade ali É... Cidade de baixo Aí você vai ter as cidadezinhas São Paulo Novos, Garopaba, Vituba Ó, igual eu te falei, a diferença da rodovia Você viu a diferença, né? Sim É a gestão de quem... De quem é a concessão A concessão E aqui ela não tem... Aqui é outra concessão É o canteiro no meio Não, aqui é outra concessão Aqui é onde a CCR ganhou Cara, que incrível Essa aqui é aquela mesma que sai de Porto Alegre Que a gente foi lá pro... Pra Capivara, lá? Eu lembro que tava tendo duplicação lá E você falou que a CCR tinha ganho lá Eles iam dar continuidade Eles ganharam lá Agora... Não é a mesma Mas... Lá era BR também, não era lá? BR mais 1,99 Mas é BR-101 também, lá? Não Lá é outra Porque aqui é BR-101 Aqui é BR-101 Não, eu não lembro Ah, eu lembro Você lembrou agora, né? Tava um lado assim O outro lado parado De obra A gente ia parar naquela placa ali A gente ia ir A gente ia parar no almoço Quantos minutos? Olha lá Mais 15 minutos, acho Menos até Mais de quilômetros Engenho? É 5 minutos Tem umas casas aqui Aqui tem umas... Aqui já é mais vilarejo, né? É O que é bom assim, ó O cara que mora lá Lá Vim com a... Em... Baneário No meio da agitação Com uma casinha aqui assim Pra descansar Tem muita gente que mora aqui Assim, a família tá aqui E só trabalha lá Tipo, quer Durante semana E vem pra cá depois Imagina, é São Paulo lá Só trabalho em São Paulo E vai pro interior Vai pra Ida Tuba É Pra Ida Tuba Paulo Lopes Acho que é o nome da cidade, né? É Aqui é Paulo Lopes Imagina, é o sossego Morando ali da idade É? Bem da serra lá, ó Essa é bonita, né? O asfalto pela CCR é diferente, né? Não, eles mexeram muito A hora que você entra assim, ó Sinalização da rodovia Limpeza Você anda na rodovia Quando tá chovendo Nossa, você não pega A aquaplanagem, né? Não é xícara Pega nada Aí acaba coisa, velho Não adianta Você quer andar em rodovia boa Você tem que pagar Pagar a pesagem, né? A Renata A Renata Pô, tô trabalhando, né? Pagar a pesagem, 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 né? É completo esse dono, né? Um quilômetro. É iluminado. Fazendo os túneis do Rodo Anel lá. Vai ser ser também, né? Vai ter mais verde aqui. Por isso que o pessoal fala que não tem verde no Brasil. Né? Só precisa andar. Vai agarrar com a Mato Grosso do Sul. A gente tá na beira-mar, imagina se vai pra oeste aqui. Se você vier de Grosso também. É, vamos pegar o interior ali, né? O oeste, né? O oeste. Deve ser mais frio também, né? Porque tá acima, né? Sobe a serra. É igual a Curitiba. Curitiba é mais frio do que a região de Florianópolis, né? Porque é alto, né? Fui na... Fui na Oxfam, porcelaná. São bem todo o sul. Cara... São bem todo o sul. Frio. São bem todo o sul. Santa Catarina, né? É mais longe daqui, né? Ah, se você pegar igual ali, Florianópolis, subir em sentido oeste, você sai lá. Mas você, quando você vem de São Paulo, você não vem pela 116, você vai lá pela Castelo, aqueles lados lá? Não, é normal. Normal? Não, antes de junho, você entra assim, no sentido Blumenau ali? Não, antes de Blumenau, em Guarupa, você entra em Westfield. Sim. Restaurante chegando. Não, antes de Blumenau. Não, antes de Blumenau. Não, antes de Blumenau. Embirituba, Tubarão, Porto Alegre. O que eu estava falando lá que fazia aí, a pedra é que eu não consigo ver ela. A hora que eu venho, eu não consigo ver ela. É grande, hein? É. A hora que eu venho, eu não consigo ver ela. E eu esqueço. E você vem à noite, né? Vem. O tráfego é bom também aqui, né? Não tem muito carro assim. Até tem, mas é bem espaçado, né? Igual eu falei pra você, aqui é que está um pouco pra frente, ó. Onde você viu lá? E Laguna. Onde? Laguna. Laguna é o estado histórico aí. É. É legal que você vê a ponte nova e você vê depois onde que era que eles passavam lá. É depois do restaurante. E depois você tem a terça resta lá e a gente passa do lado assim. Dá pra ver ela? Não tá assim. Passar na roda que ela tá do lado. Polícia reportando ela à frente. E pra quem tá viajando, a gente tá na 101, eu recomendo. Engenho, lanches. Agora é hora boa. Comida boa. Agora é hora. Vamos parar pra almoçar aqui no Engenho. Restaurante na BR da 101.